Bem-vindos a League of Draven Ao contrário de seu irmão Darius, a vitória em combate nunca foi o suficiente para Draven. Ele buscava reconhecimento, aclame e glória. Seu primeiro passo foi a busca de grandeza no exército noxiano, mas sua personalidade dramática era desapreciada ao extremo. Sedento por uma maneira de mostrar Draven ao mundo, ele voltou sua atenção para o sistema penitenciário. Lá ele construiu a celebridade que desejava, transformando a tediosa tarefa de executar prisioneiros em um espetáculo artístico. Na primeira execução por ele realizada, os espectadores ficaram chocados ao que ele ordenou para que o condenado corresse para salvar sua própria vida. Pouco antes do prisioneiro deixar o local, ele o trouxe de volta com um arremesso certeiro do seu machado. Pouco tempo depois, todas as execuções de Draven se tornaram uma manobra na qual os prisioneiros de Nox lutavam por uma última chance na sua vida. Ele usava os julgamentos como seu próprio palco e transformava as execuções em um show de entretenimento. Levava os espectadores à loucura enquanto os prisioneiros desesperados se desdobravam para escapar, embora nunca conseguiam. Rejeitando o solente uniforme preto dos carrascos noxianos, Draven trajava roupas brilhantes e desenvolveu movimentos marcantes para se distinguir. Multidões imensas lutavam por uma chance de assistir Draven em ação. E as histórias de suas apresentações se espalhavam tão rápido quanto fogo. Conforme crescia sua popularidade, juntamente aumentou seu ego. Ele pertencia ao centro das atenções. Pouco tempo depois, o escopo de suas ambições superou a população de Nox. Ele decidiu que as gloriosas façãs de Draven deveriam ser exibidas para o mundo inteiro.